Tudo bom? E hoje eu tô aqui ó, batendo meu recorde de landline, várias raivas em sequência por aí, e é isso, vamos dar continuidade, deixa eu só fazer uns ajustes aqui, rapidinho. E aqui, vamos lá, vai ser bem rápido agora, aqui, eu tô querendo só fazer mais uma tela, beleza. E é isso, eu vou entrar aqui ó, no Distrito da Catedral, e vamos ver o que vai dar, e o cachorro late, o cachorro late, que não para, o cachorro late, esse load demora muito, deixa eu, vai ficar foi um carinho aqui, a verdade não tá porque, deve ter sido uma fera né, Eu... bem... Mas eu vejo a sua fraude. Não aprendi com livros. Mas eu vejo... não aprendi com livros. Ah, lá, lá, lá. Isso, vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que subir. Deixa eu ver esse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que não é aqui Não, é que sim, isso aqui Não, é que sim, isso aqui Não, é que sim 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E mais um boss derrotado Ixi, morreu ali Super, eu gosto Derrotado E aqui Um especialista Oferecer carne de altar O tempo flui em reverso Para esse pedaço de carne O que que acontece aqui A mulherzinha Que tinha sido Destrucidada Pelo Pelo King Hurt Quando eu peguei O pedaço de carne, coloquei ali E ela meio que dá uma Resurgida Não tem nada Para fazer aqui Retornar ao sonho Do caçador Até porque Não tem mais nada O pedaço de carne Vamos pegar aqui um frasco de sangue. Vamos ver se eu tenho mais uma subida no item. Vamos ver se eu tenho que reparar armas. Vamos ver se eu tenho mais uma subida de sangue. Vamos ver se eu tenho mais um frasco de sangue. Vamos ver se eu tenho mais um frasco de sangue. Vamos ver se eu tenho mais um frasco. Vamos ver se eu tenho mais um frasco de sangue. Vamos ver se eu tenho mais uma subida. Vamos ver se eu tenho mais um frasco de sangue. O que é que tem algum outro? Tá bem. Eu não sei por aí. Não sei que eu vou aqui agora. Deixa eu ver, base Acho que na base E agora eu vou pegar Um outro Outro item Um outro, como que chama? Agora que eu tenho o movimento aqui O gesto Comunicar Dá pra usar E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?